Boa noite pessoal, estamos aqui em São Paulo, aqui no nosso escritório no Butantan e a gente acompanhou durante o dia de hoje a evolução dessa crise gigante por conta do coronavírus que não só é uma crise sanitária, mas também uma crise econômica que está paralisando o Brasil inteiro. E eu queria aqui em primeiro lugar me solidarizar com todas aquelas pessoas que já tiveram infecção pelo vírus, são pessoas que tem que fazer quarentena, são pessoas que tem que fazer tratamento e quero dizer a todos aqueles que ainda não foi constatado que se mantenham o máximo possível nas suas casas, o máximo possível isolados, porque é a única forma efetiva que nós temos para combater o vírus. Então pedi a todos vocês que tomassem cuidado, diferentemente do que faz o governo do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro que minimiza a crise, deixa a crise, quer tentar fazer com que ela apareça menor, diz que a crise é uma coisa que é como uma gravidez, passa rápido, vem com conversinha muito mole, foi lá cumprimentar meia dúzia de ultradireitistas que estavam na frente do Palácio do Planalto, naquele domingo de manifestação. Então é um presidente boçal, é um boçal que utiliza do cargo para se autopromover e para zombar do povo brasileiro. Nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma. Então nós queremos dizer que nós temos propostas para enfrentar. Fomos à Brasília, conseguimos manter o Congresso em funcionamento. Ontem foi votada uma resolução que garante as votações na Câmara dos Deputados e vai acontecer o mesmo no Senado. Agora ficamos sabendo, agorinha mesmo, que o presidente do Senado também está com o vírus. Esperamos que ele consiga trabalhar ainda que remotamente da sua casa. E conseguimos também aprovar já alguns projetos que vão destinar recursos para a saúde. Pois bem, ontem nós cobramos do governo que tomasse medidas para resolver o problema da contaminação e medidas para resolver do ponto de vista econômico. E o governo hoje ouve por bem anunciar numa entrevista coletiva uma série de medidas muito confusas. Fizeram lá uma pataquada, todo mundo de máscara, não sei o quê. E anunciaram basicamente que vão gastar 15 bilhões de reais em três meses. Criando um auxílio emergencial de 200 reais, esse auxílio emergencial para pessoas que estão incluídas no Cade Único, o Cadastro Único dos Programas Sociais, mas que não recebem o Bolsa Família. O Cade Único, é importante dizer, quem pode se cadastrar no Cade Único? Quem tem renda familiar per capita até meio salário mínimo. E quem recebe o Bolsa Família? Quem tem renda familiar per capita até um quarto do salário mínimo. Então, o Cadastro Único, ele é maior do que aqueles que recebem o Bolsa Família. Então, eles propõem agora 200 reais nesse auxílio emergencial para quem está no Cade Único, por só três meses. Também vão fazer uma medida provisória, que não fizeram ainda, para dizer quem efetivamente vai ser beneficiado. Então, supondo que vai atingir, beneficiar de 15 a 20 milhões. Também receberão aquelas famílias, como eu falei do Cade Único, os microempreendedores individuais que estão incluídos no Cade Único, e esse benefício vai durar até o fim da emergência, que eles calculam três meses. E também não vai poder ser acumulado com outros benefícios, como o BPC, como o próprio Bolsa Família, ou o Seguro Desemprego. E vai deixar de ser pago se a pessoa for contratada pela CLT, contratada no regime de CLT. Bom, o que eu acho disso? Eu acho que isso está muito longe de resolver o problema. O PT apresentou, nacionalmente, uma série de propostas. Primeira questão, nós precisamos garantir o atendimento das pessoas. Então, o governo precisa destinar mais recursos para a saúde. Não adianta ficar aí com conversinha, não. Tem que pegar, flexibilizar o teto de gastos, a emenda constitucional 95, e permitir que seja gasto mais recursos na saúde. principalmente, garantindo condições de internamento, internação, internação para quem tiver o vírus e tiver com problemas, certo? E testes, né? É necessário testar o maior número de pessoas, porque você testando a pessoa e observando que ela contraiu o vírus, Então, essa pessoa tem que ser imediatamente isolada, né? Tem que ser, entrar na quarentena. Ela não pode ficar por aí, dando, circulando por aí, não, conversando com outras pessoas, indo no comércio. Ela tem que ir para a quarentena, para acessar a transmissão. Mas o governo não tem esse teste. Precisa comprar o teste, precisa espalhar esse teste pelo Brasil inteiro. Segunda coisa, ampliar as equipes de saúde da família, ampliar as equipes nos hospitais, para que a gente possa atender o maior número de pessoas rapidamente. Do ponto de vista econômico, nós precisamos retomar investimentos. Como? Voltar a colocar em marcha as obras paradas. Obras paradas, por vários motivos, tem de monte aí. Nós precisamos garantir que elas funcionem, que voltem a funcionar. Suspender a cobrança de impostos para as pequenas e médias empresas, e microempresas também. Garantir capital de giro a juros zero, para as pequenas e médias empresas. Isso é fundamental. Conceder abono emergencial para o salário mínimo. Nós estamos advogando a ideia de que tem um aumento real do salário mínimo. Retomada de política de valorização. Atualizar o Bolsa Família. Tem 3 milhões e meio de pessoas esperando na fila do Bolsa Família. Então, esperar na fila do Bolsa Família não é fazer nenhum favor. É pagar um direito. Assim como é pagar um direito quem está na fila do INSS esperando para receber aposentadoria, para receber auxílio maternidade, auxílio doença. São 2 milhões de pessoas na fila do INSS. Então, vamos zerar essas filas. Zerar a fila do Bolsa Família, zerar a fila do INSS. Fixar o preço do bujão de gás. R$ 49,00 para as famílias de baixa renda. Certo? E cessar com o programa de privatizações. Precisando parar com as privatizações. O governo está chantageando o Congresso, dizendo que tem que vender a Eletrobras. Ora, ainda que a gente concordasse em vender a Eletrobras, com esse dólar a mais de R$ 5,00, vender a Eletrobras agora é dar de graça para as multinacionais. Então, é uma vergonha o Paulo Guedes falar isso. E, por fim, aqui conceder um abono de um salário mínimo para trabalhadores informais, que não tem vínculo empregatício, que estão na quarentena. Então, são medidas que nós estamos colocando para debate no Congresso Nacional. Aqui na Câmara Municipal, a bancada do PT também apresentou uma proposta. O Diretório Municipal e a bancada. Que a merenda escolar seja entregue às famílias que estão sem aulas, as crianças estão sem aula, então tem que manter a distribuição da merenda escolar. Agora, que a Prefeitura conceda de forma complementar ao Governo Federal a Bolsa Família para as famílias na extrema pobreza, então que o Governo Municipal complemente as famílias que recebem o Bolsa Família, que decrete a isenção de PTU às pequenas empresas de serviço e comércio, como bares, restaurantes, lojas, que terão ausência de atividade econômica nos meses que durarem a pandemia. Que seja provisionado emergencialmente verbas para a saúde, aumentar os recursos da saúde para equipar mais hospitais, UPAs, AMAS e o atendimento em geral. E que seja ampliado recursos para assistência social, Bolsa Aluguel, serviços de saúde para a população em situação de rua. Então são medidas que a gente acha que devem ser adotadas imediatamente e emergencialmente para amenizar o efeito da crise econômica nas famílias, nas pessoas. A gente está vendo aí, andando pela rua, você observa, tem muito menos gente trabalhando, muito menos gente consumindo. Então isso vai causar uma paralisia na atividade econômica e consequentemente isso vai levar milhões de pessoas a viver sem renda. Como é que elas vão viver sem renda? Quem tem que entrar? O governo federal, governo estadual, governo municipal. Então nós queríamos comunicar isso a vocês, nós achamos essa medida do governo federal insuficiente, nós vamos lutar para ampliar isso daí, é necessário que o povo tenha respaldo do governo. O governo tem 300 bilhões de dólares em reservas internacionais, pode usar esse dinheiro. O governo tem que flexibilizar o teto de gastos, gastar, além disso, ampliar sua dívida, inclusive. Ampliar sua dívida, porque agora é hora de usar o dinheiro para beneficiar a população. Então o governo tem que fazer essas coisas. E a gente quer chamar também, convidar todos vocês, vamos bater panela. Hoje, 8h30 da noite, é hora de protestar contra esse governo. Cada um na sua casa, vai para a janela, bate panela. Bate panela mesmo, gente, porque agora não é hora de ficar quieto. Esse Bolsonaro tem que saber que o povo não está contente, que o povo está de saco cheio dessa forma de governar o país. Sem seriedade, levando na chacota, ironizando todo mundo. Chega, Bolsonaro, chega. O povo exige respeito. Então vamos bater panela, hoje, 8h30 da noite. Todo mundo convidado. Um grande abraço a vocês. Panela Nenis.